Sinto muito amor, mas não pode ser Oh, ei, Jássana, eu tenho que ver esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã, de manhã Não posso ficar mais mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Oh, ei, Jássana, eu tenho que ver esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã, de manhã E além de cacolha, tem outra coisa E eu não vou dormir quando eu vou chegar Oh, filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Oh, ei, Jássana, eu tenho que ver esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã, de manhã E além de cacolha, tem outra coisa Minha mãe vai andar enquanto eu não chegar Oh, filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar mais um minuto com você Vai, 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 vai Obrigado.